Um novo espaço multicultural para Florianópolis e que vai ter espaço também para moda. Samira Campos, vamos ter a primeira edição neste final de semana do Egotrip Bazar. Isso mesmo, Andréia. Realmente um espaço multicultural para novos criadores em todas as áreas, desde moda até arte e música. Eu estou aqui com uma das coordenadoras do Egotrip Bazar, Cristina de Vicenzi. Tudo bem, Cristina? Tudo bom. Explica pra gente primeiro o que vem a ser Egotrip Bazar. Bom, o nome trip é viagem, né? E ego, cada um sabe o que é, né? De si. Então a gente vai estar proporcionando a viagem para as pessoas de repente irem e gostarem de alguma coisa, comprar e satisfazer o seu ego. É uma feira com vários expositores e tem toda uma parte cultural com DJs e várias apresentações. Bem, o Egotrip Bazar vai estar mostrando no final de semana muita coisa nova. Vamos ver as propostas de alguns expositores nas áreas de moda, arte e literatura. A Aurora Ribas confecciona pequenas bolsas artesanais. Foi mais uma porta que abriu pra gente poder expor o que a gente tem, o que a gente consegue fazer na parte artesanal. Primeiro, na parte mais artesanal. Você faz bolsas, né? Vamos mostrar um pouquinho aqui das bolsas da Aurora, são bolsas artesanais. Fala um pouquinho desse teu trabalho. Eu tô tentando, né? Procurando seguir a tendência dos jovens, né? Que é mais na parte de, no caso essa, como é de jeans. E procurando também colocar um pouco de brilho pra que gostem um pouquinho mais de... pra noite, né? A gente tem mais bolsas aqui também na telha. Bordadas, né? Bordadas. Bordadas. Brantilhos, liçangas, pedrarês. Seama Reis criou a marca Bangalore, uma pequena confecção de camisetas que levam estampas de deuses indianos. Há mais de 10 anos que meus pais viajam a Índia, tudo, e eles pesquisaram a filosofia oriental. Então, cada deus tem um significado. Por exemplo, essa que eu tô usando é a deusa Aradarani, ela é a deusa da beleza. Tem algumas aplicações também, né? Essas daqui são mais pra noite, são com corpulina, com brilho. Esse daqui que é o muito conhecido, o deus Ganesh, que ele é o deus da prosperidade, o protetor do lar. Então... As pessoas vão poder ir no Egotrip Bazar e adquirir as suas peças. Com certeza. A história da tatuagem foi registrada num livro pela professora do Núcleo de Artes da UDESC, Célia Ramos, que também estará presente no Egotrip Bazar. Ele surgiu depois que eu terminei uma dissertação de mestrado sobre o grafite, pichação e companhia, aonde a gente pode ver que, depois da parede da cidade, essa imagem havia migrado para o corpo. Hoje o corpo é um suporte de escritura. É no corpo que a gente escreve nossos mitos, nossos sonhos. É no corpo que nós nos encontramos com as outras pessoas, nos agregamos. Roupas para skatistas com zíperes multifuncionais fazem parte da proposta de Leandro Dora, da marca Cruel Maníaca. A gente, através da feira, tem a oportunidade de expor o produto e de comercializar ele por um preto legal para a rapaziada. E essa coleção marca bastante a dupla função de alguns itens, que são produtos que se transformam como calças que viram bermudas ou essas próprias calças que elas abrem a lateral e ficam mais largas, com o bolso lateral. Cristina, quais foram os critérios de seleção para esses expositores? Olha, a gente fez várias reuniões, a gente teve a oportunidade de conhecer muita coisa bonita, muita coisa de pessoas que fazem as coisas e agora estão tendo a oportunidade... E não tem um espaço, né, para comercializar? É, são velas, são roupas recicladas, roupas com mensagens ecológicas, roupas esportivas de skate, maquiagem. Vocês vão ter desfiles também lá no evento? Tem, desfiles das faculdades da UFSC, da UDESC, vai ter a parte do hip hop com grafiteiro pichando e o skate, o hard trick, o pessoal do skate vai estar lá. Inclusive, quem quiser levar seu skate pode. E que outras atrações vocês vão ter durante o evento? Eu soube que vocês vão ter lá também atrações de circo, o que mais vocês têm? É, o Beto Carreiro vai estar lá levando os bichinhos pequeninhos, tigre, leão, os filhotes. E vai ter a apresentação da Universidade de Yoga, vai ter o grupo inverso também dançando. E mais à noite, quando estiver escurecendo, vai rolar o som eletrônico. Inclusive, vai ter um som ao vivo eletrônico, com bateria e percussão. Tem o bar também, o bar em órbita, que vai estar oferecendo aí salgadinhos e bebidas. Porque é uma grande viagem, misturando música, arte. É super bacana, porque agita a cidade, realmente, né? É, lógico. Bem, acontece então, no final de semana, sábado e domingo, a partir da... É das 14h às 22h, no sábado e no domingo. E no sábado à noite, para comemorar o evento, vai ter uma rave, que é a rave Ego Trip, que vem o Camilo Rocha, que é um DJ muito conceituado, que já tem CD lançado e tudo. E os ingressos custam? Uma festa com decoração, custam 15 reais e 10 antecipados. Na X, em Jurerê. Na X, em Jurerê. É isso mesmo, vocês vão ter também um serviço que vai levar as pessoas daqui da cidade. De vana, é, que sai do Café Cancún para a X. Ok, super bem organizado, parabéns pelo evento de vocês. Obrigada. É isso aí, Mari Mota. Ego Trip, bazar. Vale registrar, para o Ego Trip, o ingresso é 3 reaisinho só, né? Isso, 3 reais, final de semana na X. Daqui a pouco, ao vivo, aqui no Jornal do Almoço, o secretário da Saúde fala sobre oprição. E ainda, depois da morte da companheira, uma mulher entra na justiça para garantir o direito de receber a pensão do IPESC. Depois do intervalo, tem Cacau Menezes. Nós já voltamos. Obrigado. 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 Obrigado.